Que dê que não pra gente? Ai 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 No bairro de rádio de sobe a minha Quebra tudo, Marcos! Eu sou o... Eu sou o... Que desse cara tá fazendo isso, meu irmão? Sai fora! Sai! De vez em quando eu fia O que é que vem no problema do rádio? Valeu, tá? Ei! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Seu coração cura a mim Eu sou fórara Eu sou macho trans e eu sou Sueco! Eu sou fórara Eu sou fórara Eu sou fórara Tá bom, 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 tá bom Tá bom Para, para, para Caixa premiada aqui, quer ganhar uma casa do valor de 50 mil reais